Já estão em vigor as novas regras de financiamento da Caixa Econômica, caem os juros e o prazo para pagar fica maior. Dívidas antigas de financiamento da Casa Própria estão sendo renegociadas. Desde o ano passado, a Justiça fez mais de 24 mil audiências de conciliação. A conciliação coloca frente a frente devedor e credor para que cheguem a um acordo. Com isso, dívidas de financiamento da Casa Própria feitos nas décadas de 80 e 90 e que as pessoas não conseguiam mais pagar estão sendo renegociadas. A iniciativa partiu do Conselho Nacional de Justiça para tentar diminuir a quantidade de processos desse tipo que estavam parados há anos. O grande problema que nós tivemos no passado foi um desequilíbrio e o sistema faliu, praticamente faliu. E a Justiça é que veio arcar com a responsabilidade de muitos e muitos processos. Com os acordos na Justiça, em um ano e meio foi possível recuperar 458 milhões de reais que retornaram para o sistema financeiro de habitação. Dinheiro que, por exemplo, poderia ser usado para financiar cerca de 6 mil moradias num valor médio de 80 mil reais. E para quem ainda não possui a casa própria, atenção. As novas regras de financiamento pela Caixa Econômica Federal começaram a valer hoje. A taxa de juros caiu de 9% para 8,85%. E o prazo máximo para o financiamento passou de 30 para 35 anos. Mas o consumidor deve estar atento. Quanto maior o número de parcelas, maior também pode ser a dívida. A redução dos juros vai representar um custo menor, mas esse custo é mais significativo porque você vai aumentar 5 anos do contrato. Então, na verdade, você está pagando quase que a mesma coisa, só está diluindo o prazo. Música Música Música